Não, 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 sai daqui, não, não, ah não, que azar, eu spawnei logo atrás de um Ice Godzilla, acabei de pegar o Toxic Giganotossauro e spawno logo atrás de um Ice Godzilla, isso é muito azar, ah, nossa, se ele me ver o bagulho vai ficar louco, ele deve tá esperando alguém, certeza que ele deve tá esperando o outro Ice Godzilla que tá jogando aqui no servidor, eu tenho que esperar ele parar de olhar pra cá, mas ele tá desconfiado. Ai, será que eu corro agora? Vai, 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 corre, vou me enfiar aqui no meio da floresta, só corre, 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 vixi, já era, já era, já era, não me viu não, me viu? Não, eu acho que se ele tivesse me vindo eu já tinha virado história, porque os Godzillas consideram os Toxics um dos maiores inimigos deles, pois somos os únicos dinossauros comuns que conseguimos lutar e derrotar um Godzilla. Mesmo o Ice Godzilla sendo muito forte, maior que um Godzilla comum, ele ainda pode ser derrotado por um Toxic Acrocantossauro, um Toxic Giganotossauro. Então, se ele tivesse me visto, ainda mais que eu sou um Toxic Acrocantossauro, um dos mais fortes dos Toxics, ele já tinha me caçado na hora pra evitar concorrência futura, pra evitar briga. E o jogo, esse bendito jogo me spawna atrás dele, filhote, acabei de pegar o dinossauro e spawna atrás dele. Eu ia ficar muito triste se eu já perdesse o Toxic Acrocantossauro, ia ficar muito triste mesmo, pois eu tô jogando sem parar pra conseguir os pontos, pra conseguir pegar o Toxic. Aí eu pego o Toxic e perco, aí é sacanagem, mas dá bem que tá tudo tranquilo por enquanto, tá tudo suave. Eu vou beber água aqui e eu tô com uma ideia em mente, eu tô com uma ideia em mente, eu acho que eu vou crescer, ficar adulto e vou tentar caçar aquele Ice Godzilla. É bem arriscado tentar fazer isso, mas eu vou tentar, eu vou tentar, né, quem não arrisca não petisca. Eu quero caçar aquele Godzilla, quero muito, mas se o outro Godzilla já tiver encontrado com ele, aí já não tem o que fazer, porque dois versus um Toxic não dá. A não ser que eu encontre outro Toxic jogando por aqui, aí sim. Mas por enquanto eu tô filhote, eu tenho que focar em caçar e em crescer. Ah, e uma dúvida que eu vou tirar de vocês, vocês estão me perguntando bastante. Só existe o Toxic e o Acrocanthossauro, o Toxic e o Gigantossauro? Não, existe Toxic de quase todos os dinossauros. O mais forte do Toxic é o Gigantossauro, o segundo mais forte dos Toxics é o Acro, o terceiro vem o Rex e assim vai. Já cresci um pouco, eu acho que eu já tô do tamanho de um Acrocanthossauro adulto comum. Então, os Acrocanthossauro comuns crescem até essa altura que eu estou. E eu tava ouvindo um Trike gritando por aqui. Então, eu tenho que encontrar esse Trike, porque eu já tô com muita fome. E como eu cresço muito rápido, minha fome também desce muito rápido. Então, eu preciso encontrar esse Trike antes que a manada dele chegue. Ele tá chamando a manada dos Trike até aqui. Então, eu tenho que encontrar ele e atacar de uma vez. Ele tá por aqui em algum lugar. Opa, vi. Vi, 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 vi. Ah, ele ali, ó. Eu vou aproveitar que eu sou verde e vou me camuflar aqui. Ele, assim que me ver, ele vai ficar muito em choque. Porque ele sabe que não tem chance de encontrar um Toxic. Eu só não quero que ele fique gritando desesperado aqui pra manada não chegar. Pois eu sou um Toxic, mas não aguento uma manada de Trike de jeito nenhum. Porque se ele mandar o pedido de socorro, com certeza a manada de Trike vai tentar chegar aqui o mais rápido possível. Então, eu vou tentar pegar ele de surpresa aqui. Opa. Deixa eu ver. Ah, não, 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 não. Ele ouviu, ele ouviu, ele ouviu, ele olhou pro lado. Deixa eu ver se ele viu. Deixa eu dar uma olhada. Cadê? Olha lá. Ele já sentiu a ameaça. Ele já sentiu a ameaça presente. Tá vendo que a ponta da cabeça dele tá tipo com a fumaça vermelha saindo? E isso alerta o player que tem uma criatura perigosa por perto. Ah, mas eu vou ter que tentar. Vai, 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 vai. É agora ou nunca. Toma. 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 Nossa, a Trike tem bastante vida. Toma. Toma. Já era, já era, já era. O bagulho ficou louco pra esse Trike. Agora já dá pra me aguentar um pouquinho. Já dá pra me crescer mais um pouco. Eu já vou indo em direção aonde eu vi pela última vez o Ice Godzilla. Porque eu acho que até lá eu já cresci bastante. Pois carne de Trike dura bastante tempo e eu vou crescer até chegar lá. Vou ter crescido um pouquinho já. Ainda falta eu crescer duas vezes o tamanho que eu estou pra mim ficar adulto. Falta eu crescer duas vezes o tamanho que eu tô. Imagina eu duas vezes maior que isso aqui. Aí eu tô adulto. Eu já tô me direcionando a direção onde tava o Ice Godzilla. Pois eu vou tentar derrotá-lo. Eu vou tentar. Opa. Do nada ele apare... Opa. Oxi. 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 Ele fica invisível. Apareceu. Olha ele ali, ó. Olha ele ali. Hum, ele tá muito maior que eu ainda. Eu vou ter que esperar pra crescer ainda. Vou me enfiar aqui no meio da floresta. E vou esperar pra batalhar com ele. Pois ele ainda tá bem maior que eu. Bem maior que eu mesmo. Opa. Olha ele ali, ó. Ele ainda tá aqui esperando o outro Ice Godzilla. Pois o outro Ice Godzilla tava do outro lado do mapa. Então vai demorar um pouco pro outro Ice Godzilla chegar até aqui. Então eu acho que se dá pra... Eu acho que dá tempo de eu crescer mais um pouquinho pra conseguir tretar com ele. Então... Opa. Ele me viu. Ele me viu. Ele tá vindo na minha direção. Só corre. Corre que se ele me pegar já era pra mim. Corre, 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 corre. Nossa. Corre que ele tá bem maior que eu. Eu não vou ter chance. Corre, corre. Vixe, corre. Eu tenho que ralar daqui. Eu tenho que ralar daqui. Se ele me ver já era pra mim. Já era pra mim, mano. Então eu vou ralar daqui e depois eu volto. Vou esperar eu crescer mais um pouquinho. Se ele me ver, eu com esse tamanho aqui, o bagulho vai ficar doido. Porque eu ainda... Eu tô gigante. Eu já caço quase todas as criaturas. Mas ele ainda tá maior que eu. Pois ele é um Ice Godzilla. Se ele fosse um Godzilla comum, eu já conseguiria caçar nesse tamanho. Mas como ele é um Ice Godzilla, eu não vou tentar. Parece que ele desistiu de vir atrás de mim. Eu vou esperar aqui porque ele não pode ter desistido. Ele pode estar escondido por aí. Esperando pra me dar um ataque surpresa. Porque os maiores rivais dos Godzillas são os Tóxics. Então ele vai querer me caçar a todo custo. E agora que ele me viu, vou ter que ficar esperto. Porque ele pode estar em qualquer lugar. Então, né. Eu acho que eu já consigo batalhar com aquele Ice Godzilla. Eu tô tão grande, mas tão grande. Que nem dá pra me ver pela câmera. De tão grande que eu tô. Tô gigante. Vai ser uma épica. Mas uma épica batalha contra esse Ice Godzilla. E se você não deixou o like, deixa o like aí. Vai lá. Deixa o like lá. Porque eu tô aqui há uns três dias jogando sem parar. Pra conseguir os pontos. Pra conseguir pegar o Tóxic. E tem chance de eu perder o Tóxic brigando com esse Ice Godzilla. Deixa esse like e comentem se vocês querem que eu traga vídeo com todos os outros Tóxics. Porque a maioria das criaturas do Ark tem o seu formato Tóxic. E todas ficam gigantes. Mas poucas conseguem batalhar contra um Godzilla. Um Ice Godzilla. E por incrível que pareça, existe o Tóxic Godzilla. Só que ele é praticamente quase impossível de pegar. Ele é muitos pontos pra pegar. Mas muitos pontos mesmos. E se vocês querem que eu grave com o Tóxic Godzilla. Vamos deixar a meta de 5 mil likes. Pois é muito difícil pegar o Tóxic Godzilla. Eu acho que eu já consigo bater de frente com ele em questão de tamanho. Em força eu não sei. Mas galera, eu fico um pouco maior que isso aqui ainda. Só que demora um pouco pra ficar no formato total. Então eu já vou atacar ele agora. Antes que ele deslogue. Antes que ele vá embora. Opa, eu acho que ele deslogou. Ele sumiu. Opa, sumiu nada não. Ele tá me encarando. Ele tá meio em choque de me atacar. Porque também demora muito pra pegar um Ice Godzilla. Ele tá me encarando. Aqui é metade e metade. Tem 50% de chance dele conseguir me caçar. E tem 50% de chance de eu conseguir caçar ele. Tomara que eu consiga caçar ele. Pois foi muito difícil pegar o Tóxic Acrocantossauro. Mas agora o bagulho vai ficar realmente louco. O bagulho vai ficar doido quando a batalha começar. Então, Godzilla, vem. Vê se você tiver coragem. Vou dar uma ameaçada pra ele. Vem cá, vem. Vem. Vem cá, vem. Vem cá, Godzilla. Agora o bagulho ficou louco. Ai, ai, ai. Ah, não, 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 não. Toma. Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Nossa. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Ah, não. Nossa. Não. Eu não acredito. Eu simplesmente não acredito. Eu perdi muito facilmente pra aquele Ice Godzilla. E adivinhem por quê? Agora que eu fui descobrir que aquele Ice Godzilla não é um Ice Godzilla comum. Ele é modificado. Ele é um dos mais fortes entre os Godzillas. Ele só perde pro Toxic Godzilla. Aquele não é um Ice Godzilla comum. Ele é um dos mais raros e modificados do server. Então, eu ataquei um Ice Godzilla super forte e modificado. Porque eu pensei que era um Ice Godzilla comum. Eu simplesmente perdi o meu Toxic Acrocanthosauro. Mas tão rápido. Mas tão rápido que eu tô inconformado até agora. Eu só tô inconformado. Ah, mas quando eu pegar o Toxic Godzilla, o bagulho vai ficar louco pro lado desse Ice Godzilla modificado. Quando eu pegar o Toxic Godzilla, eu vou caçar esse Ice Godzilla modificado só de vingança. E se vocês querem um vídeo com o Toxic Godzilla, vamos deixar a meta de 5 mil likes. E comentem o que vocês acharam do Toxic Acrocanthosauro. Comentem se vocês querem mais vídeo com os outros Toxics. E o like não tá ficando. E o bug não deixa o like. Então, comenta também. Porque seu comentário vai ser seu like. Mas dá o like também, que às vezes fica, né? Às vezes fica. Não é sempre que o like sai. Mas esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curta, compartilhe. Repasse para os amigos. Se inscreva caso for inscrito. É nóis e eu não falou. Fui! Fui!